O que é o sinal UO, pra quem não sabe? Lá nos Estados Unidos tem uma outra antena, depois ele pode até pegar aí, chama Big Ear. É o radiotelescópio de Big Ear, cara. Coloca aí pra gente. Que ele é diferente, porque ele não é um pratão daquele. Ele é tipo um campo de futebol americano. Ele vai colocar a foto aqui pra gente. Ele é enterrado? Não, não. Ele é na superfície, mas ele não é... O prato, né? Não é um disco, né? Ele fica girando. É o disco que ele fica girando aqui. Esse Big Ear, não. Ele é parado, porque ele é tipo um campo de futebol. Só que ali tem os sensores todos, tá? É, olha lá. Ele já achou a foto. Nossa, é muito tipo um campo de futebol mesmo. Isso aqui é uma antena. Isso aqui é um radiotelescópio. Que doido. Radiotelescópio de Big Ear. Esse aqui não funciona mais, tá? Ele já foi aposentado. Ele fazia parte do Projeto 7. Ele ficava ouvindo o universo. Um dia, um determinado dia, acontece exatamente a mesma coisa que acontece na série. Chega alguma coisa. Chega alguma coisa ali que o astrofísico que estava ali analisando, ele olha praquilo, porque isso aqui só pegava ruído. Só ruído. De repente, veio três, quatro palavrinhas ali, que o cara circulou e escreveu o ou do lado. Ele falou, cara, isso aqui é coerente. Mas também se é coerente ou não, isso aí só na cabeça dele. Procura aí pra gente, cara, sinal ou. Você vai ver uma foto de um... Não, isso aí... Mas esses três negócios são sons. Veram sons, né? Soltada. São código. Você vai ver aqui. É código. É código. É igual o da menina lá. Aham. Sabe quando ela chega com aquele... Ela tem a cena exatamente igual ao do sinal ou. Que ela pega um papelzinho... Tabelinha. E o papelzinho tem lá um negócio que ela olha assim, assusta. Aí quando ela vai no computador, o computador degotifica e escreve lá, não se comunique com a gente. Isso. É tudo em binário, né? É tudo em binário, mas era tudo ruído antes. Ela só captava ruído. Até o dia que ela captou a mensagem dos caras. Porque ela mandou a mensagem. Não é isso? Sim. Então. Então o... Isso aí, ó. Isso aí. Então isso aqui é o sinal. Então tudo que você tá vendo aqui era ruído. Ah, um, quatro, tudo ruído. Quando o cara viu esse grupinho de sinais aqui, ele falou, cara, isso aqui é diferente do ruído. Isso aqui parece um sinal coerente. Ele mandou o UOL. O UOL. Exatamente. Aí ficou conhecido como sinal UOL. O que que é isso? Até hoje a gente não sabe. Até hoje a gente não sabe. Ah, que ótimo, né? Até hoje a gente não sabe. Isso aqui, já falaram que era... Foi uma única vez em todos esses anos. Uma única vez. Não se repetiu mais. Olha, se a gente interpretar isso aí pela teoria da floresta negra. Ah, então. Aí que eu ia entrar. Isso aí foi um misclic. Tipo, alguém clicou. Caraca, tu clicou, mano. Tu clicou, desliga. E nunca mais falou nada. Alguém apertou sem querer, barrou assim, me ligou o meu microfone. Mas antes de você entrar, Sérgio, responde aquela pergunta que eu fiz. Na vida real, os chineses não receberam essas mensagens. Só foi esse americano. Só esse lugar aí que recebeu. Só esse dia e tal. O que o cara lá, o escritor da série fez, na verdade, ele pegou tudo que aconteceu nos Estados Unidos e transportou pra China. Porque ele é chinês e tal, então ele colocou. Tanto que aquela antenona lá que ela usa, ela é como se fosse uma imitação do Green Bank, entendeu? Que era a maior antena da época. Que era a maior antena na época lá. Depois eles jogam ela no navio lá, né? Pra ela sair pelo mundo ali afora. Então, só recebemos uma vez o sinal. Ele nunca mais se repetiu. E a grande pergunta é por quê? Como que a gente responde isso? E aí a gente volta no paradoxo de Fermi. E aí, dentro do paradoxo de Fermi, tem as várias hipóteses de por que a gente tá sozinho. Ou porque a gente não encontrou ninguém. Ou porque a gente não encontrou ninguém. Uma delas tá na série também. Que é uma das que eu mais gosto. Que nem é da Floresta Negra. Que é a hipótese do Planetário. O que é a hipótese do Planetário? Tudo que a gente vê no céu é projeção de uma civilização muito mais avançada. Nossa Senhora! A civilização tá projetando o céu pra gente. E a gente tá olhando... Nós nunca vamos saber que tem ninguém lá. Porque o que a gente tá olhando, na verdade, não existe. É tudo uma projeção feita por uma civilização muito mais inteligente que a gente. Agora, você quer o melhor de tudo? É. Existe um artigo científico... Científico, cara. Onde o cara deduz tudo bonitinho sobre a hipótese do Planetário. E esse cara aí do livro, ele pegou isso aí. Por isso que ele põe lá... Lembra? Vou dar spoiler aqui. Spoiler, atenção. O céu começa a piscar. Ah, mas esse é o primeiro episódio. Parece que dá um bug no céu. Então, deu um bug lá no... Mas quem trata isso um pouquinho, assim, é o Matrix também, né? Pra quem já viu o Matrix. Ah, você vive numa Matrix e tal, não sei o quê. Que é uma outra hipótese que a gente vive numa simulação. Aí é a hipótese da simulação. Que é dentro do Paradoxo de Ferme também. Nós nunca vamos encontrar ninguém, porque, na verdade, tudo isso aqui, nós estamos dentro de uma simulação. Os caras estão aqui fora programando a gente. Então, não tem como a gente sair daqui de dentro e encontrar eles, entendeu? É uma outra hipótese que explicaria o Paradoxo de Ferme. Então, vamos lá. Obrigado.